Vai dar sempre aquele dano ali, aceita aí gente Vamos ver se caiu os 15 e como assim Ah, caiu sim, Antônio É você que é o Antônio? Chega aqui no canto, eu vou te dar o VIP Olha a doação do cara Se der, depois Se tiver espaço Tu me bota, daí Eu não sou galinha, eu não vou botar Salve pro diato Gente, cara Vou pensar Eu não jogo no Playstation O Playstation 4 Igulario, eu não tenho Falei Black Snake Tem um Playstation 4, filho? Ironia, o maior rico Tenho Caraca, tu não tem skin Menos o Goiú Comprou a recola aí, tio Isolar Caraca, Riven Ah, Goiú tem, ó Queria mais skin pra ele, tá ligado? Essa skin aqui é maravilhosa, velho Isso é louco A verde, né? Essa cinza aqui dele Então Aí os tons de Da cor ficou perfeito, né? Salve, Daner Essa skin do Ra aqui é a do ticket da temporada É uma skin muito legal, viu? Ele comprou mesmo a skin Vem, Bankai Tá me escutando? Não Ótimo, o barco Gente, vamos lá E vamos detonar esses caras Sem rage Se não der certo A gente vai de novo Bem que eu falei aí Joguei uma praga aí Pra cair um barco Do outro lado Pra vocês perceberem É funcionar Vem do outro lado É só por causa da skin Vem do outro lado Podia ter um etamorfo lá Pra fidar, né? Ajudar o time inteiro E aí, Edgar Foca, Poseidon Foca, Poseidon Foca, Poseidon Nós vamos tomar uns krask Vou deixar a minha conta Pra você ir pegando No FP pra mim, tá? Oi, mãe O que? O que você vai fazer? Eu tô com preguiça Eu entrei agora? Tá bom Deixa pro metamorfo Verdade Ah, tá Relíquia, tá É muito importante Alguns fazem escudo aí Outros fazem sprint Pra ajudar, tá ligado? Você colocou no NA? Não É 200 de pingue aqui Entra agora, mano Meu pingue subiu Tá bem Meu pingue também subiu Não tô nem-N-A não Você quer o escudo? Ah, pode ser Mas acho que vai dar certo não Cara, olha os pingue Como é que tá Meu pingue tá 50 O meu tá 300, cara Falei, Jefferson Qual o relíquia que você falou? Ah, pra ela não Alguns fazem aí Sei lá Pra fazer meditação Faz os pingue Relíquia pra ajudar a gente Fudeu Eu vou fazer aqui Sprint Serve? Serve Eu vou fazer meditação Mas a lagarta assim Acho que não vai dar certo não Fale a Adrien correr Maldição é bom também Eu não tenho nada aberto aqui Também não tem não Tá lagarta pra mim Pra você Pra um monte de gente Já sai Maldição é bom também Que eles não correm A malha mística tá batendo E meu cinto não tá bugado Não mostra o meu voice spec não Lol, velho Que pingue é esse, cara? É igual ontem Boa time Cure-se aí Cure-se aí Ah, não Não marca esse pingue lagadão Que tô nem aí, velho Vai atrapalhar pra mim E o tal, né? Pra ir no curse É só digitar curse aí Eu sei, Dom É coisa que você joga De badacura aqui, gente Eu sou caouti Eu ia presidir aqui no colégio, mãe Lol, velho Que time retardado Ah, não vai entrar não Oh, filha da puta Tá lagado, hein, velho O problema é esse A gente tá lagado Zobismo Vai jogar paladins hoje? Não sei Acho que sim Tão lascados pra sair da base Base aí Vamos recuar Começar nossas malhas místicas Boa noite, Oban Ah, eu vou morrer Falecer É, eu preciso usar isso De boa Vamos começar a malha Vamos ver se eles sabem buildar Mano, que ping é esse? Escroto Falando em Ninja Ultimate Pode sacar mais Já tem um clan SMTBR no Playstation 4, cara É oficial Só não sou eu Será que não é no servidor Platino aí? Não sei É, ontem deu isso Caraca, eu fui puxado pela Willix Ela ia me puxar Tomei slow Morri Recua Ah, ela comba com Poseidon É verdade Tem que tomar cuidado Já tô indo, mãe Calma Boa, time Vai lá conversar com sua mãe Aqui Ah, vou rir Vai, vem Vai Ah Brigas familiares Oh Lagado, velho E aí, Paulo Felipe, beleza? Lagado Meu Deus do céu 278 Ah, segura aí, mano Segura aí Isso aqui é o smite Eduardo Menezes Ainda bem que eu não tô aí Bora, meus lagado A gente vai ter que aguentar esse trem aqui Já agora o Macumba no cima Posso sair da alma Shiet Não dá em bola aqui no momento Nem, acho que nem deu pra escutar Uh Olha isso, cara Preciso voltar a base Tô sem mana Preciso Acho que já dá pra gente fazer as malhas mítricas Não, mas já dá Eu não curto pra Aragon, cara Nova é o ping, véi 317, cara Como é que é isso, cara? Meu pai também agora vem Eu ia fazer a bota primeiro Só que Como eu tô lagado Eu fiz a defesa Tô no latino-silo-americano, João Pedro Ah, fui puxado Já era pra mim Nossa senhora Tá ganhando Só pra... F*** Salve, Andrei Não, só a conta do smite não pode ser banida A da Steam pode ser que sim Mas eu não tenho certeza não Sim, todo mundo vai fazer malha mística Mesmo lagado a gente vai tentar fazer aqui Olá, meus queridos Tudo bem? Tudo bem Ó, Alexandre, já já eu vou resolver um negócio aí Pera aí Olá Chegando Olá 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 Nossa, eu tô alegre O que foi que aconteceu? Eu sou alegre O Baco tá loucão, véi Olha tudo ali Até o Jajajá de lá tá lagado E aí, metamorfos, seu lindão Verdade Aí, ó Nossa Não tem ninguém aqui Olá Nossa, o Shaq e o Toro Fiquei um barra sete As ideias, véi Tá fechado aí já? Tá, recuí, galera Recuí Volta a base Tem um barra sete na partida Nossa Um barra sete Mas é de novato, né? Que bom, mano A Wix vai vir atrás de mim, hein Fique esperto Nossa, eu ia voltar a base Nem vou voltar mais Agora eu vou voltar O barco tá de ceifador de almas, né? Fique esperto Vou fazer a coroa E aí, Luiz.com Pode passar o curse Só digitar curse É um teste que a gente tá fazendo aqui Umas brincadeiras, tá? Já tá todo mundo Cagado nada Socorro Ah, morri pra Zanami Vai descendo a porrada Foda-se, vai no meio da galera Vou fazer o slow Fazer uma maldição Foda-se, cara Foda-se 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 Tem um chaga atrás de mim Tá, não Já saiu Oi, Sirius Oi Tu baniou o K8 do curse ou não? Não Porque ele não entrou ainda Eu vou banir daqui a pouco Quando ele entrar Eu ia banir Só que eu falei Vou esperar você Pra fazer Na hora que ele entrar Eu vou banir Mano, o Bako ta fazendo dano, ta chato, tem que fazer defesa mágica, olha o Helix atrás, olha o Helix atrás Pera ai mano, eu to no meio da partida aqui, calma ai Bora Thieler, socorro Olha o Helix, olha o Helix, olha o Helix atrás Nossa, fila da puta, ela usidou tudo Vai, vai, vamos jogar a fura Olha o Bako aqui atrás Olha esse Shaq derretendo Olha o Bako atrás, olha o Bako atrás Nossa, ele ultou, droga Boa, socorro, socorro Malha Mística Ah, eu não fui um Crack Double kill de Malha Mística, na moral Eu não fui um Crack, hein Putei na coroa de Lotus, vou fazer defesa mágica Vou começar o manto espiritual Salve ser humaninho Como é assim? Guiando a Thriller Estou revivendo E as 3 que foram na Malha Mística? Lol Eu achei que o Shaq derreteu na hora que ficou 3 batendo nele ali Chegando, hein Eu estou sem mana Ah, morri Morreu não Que usuário É Toma cuidado, esse Bako está com muito dano, velho Boa noite, gente Boa noite Boa noite Boa noite, meu querido Boa noite Beleza Telefriidade Suprema, né Boa que ridícula essa partida, velho Nossa, a gente está estando todo esse cara Lágado E aí Ah, você não morreu Morreu, chegando pro R$$$$$ Ui, caraca, a ult do Baco ferrou Alguém, ai, socorro Boa, boa salvação Boa, boa salvação Tô curando, tô curando Ó o Shaq, velho O Shaq desapareceu Droga Coitado do Shaq Ah, o Shaq Morri, droga Boa noite, Luiz Gustavo Tô voltando Aqui é o Elix Quem quiser cura, vem cá Errou Tem cura, tem cura aqui atrás, invente Chega aí Nossa, tô muito lagado Ah, maldito seja o Baco, vai stunar Caraca Tem que defender, gente Ferrou Ó, tá fazendo tudo slow, cara Boa, defendemos Boa noite Hello Vicente, beleza E aí, Thiago Henriques, Willworth Salve, bambam GTX 750 roda Smite, roda? E aí, Olymph Chegando, galera O Baco Ah, o Baco tá aqui atrás Me batendo, ó Chegando aí no meio da galera Uh! O Baco vai pular Ignora o Baco Se fosse ele Olha que ridículo isso, velho Ó o Poseidão ali, ó Pera aí, tem que matar os Minions aqui Ele também não, né? Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Ai, mano Pera aí Pelo amor de Deus Tô no meio de um projeto aqui Calma Vocês são inconvenientes pra caramba Na moral Porra Tô jogando Vocês não estão vendo não Pera aí, ué Ainda mais assunto chato Se fosse uma coisa legal Eu, hein Você e ele aí Pelo amor de Deus Inconvenientes Eu não tô falando nada não Eu perguntei tipo Antes Ele que tá no assunto aí ainda Não sei, é João É outro João, João Ah Não é você não, não É outro João Desculpe Boa time, protegeu Vai ter um Baco aqui atrás Nossa O Baco tô só em Que maldito, velho Mata aí, time Nossa Que dano absurdo que ele tá Tô não Fala aí, Wagner Beleza É porque eu tô fazendo uma coisa legal aqui E fica o povo me incomodando, velho Pera aí, mano Parece que tem só Assiste a live lá que tá bem legal a partida, cara Essa pergunta chata Ajuda o Riven, gente Tem alguém que tá atrás dele Nossa Deixa eu ver o build que o Baco tá fazendo Ele só tá Chegando aí Chegando aí Valeu 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 Mano, pega esse Baco Puxar que o proceder sabe jogar Já é de dois também Ó o pessoal lá tentou cal... Ixi, empataram Empataram, velho Mesmo Mesmo empataram Eu vou guardar útil Eu vou guardar útil Quando a carrossinha lá eu tiro o pessoal de lá Não Tô teleportando Já tá foda É Esse Baco tá querendo comigo toda hora Dá pra passar, hein Junta todo mundo nesse trem aí Se bem que tem um crack Errei Errei Passou 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 Tá bom Vai tá atrás aqui Socorro Nossa, tomei maldição, velho É? Tá bom mesmo Gente, o que que tá acontecendo? Tá quebrando Calma ele Ó o cheio do Baco Quase sendo solado essa criatura aqui, ó Ah Sai daí, vem Sai daí Sai daí Ah filha da... Sai, sai, sai Sai, sai Ah, eu morri Agora eu vou morrer Ele tá porque o teleportou Ah, ele errou o crack Ah, eu morri, vai Socorro Tchee, eu morri Tô vivo, tô vivo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu A gente não metam morto O metam morto O metam morto morreu Defende os Minions Carroça deles, galera Vamos defender essa carroça Carroça deles, galera Só a gente não tá Que a Malemisca mata Carroça no caso é o Ciclope, né? Ciclope tá muito rápido Olha isso aqui Tá foda, ó Que tá estragando essa porcaria desse ping, velho Na moral Ih, o cara vazou, velho Ah, o Elix Caiu Chegando Você tá de imposseidão, velho Olha isso, cara Pega Atrás de vocês Pega aqui, ó Ah, vazou Recorri gravinho o crack O Posseidão tá com ódio Ah, puxei O Baco tá atrás de mim O Baco tá atrás de mim Pega com o Posseidão Tem cura, tem cura Tem cura atrás Tem cura atrás Nossa, o Shaq Derrete o Shaq Ah, o Elix entra aqui Tá morrendo Caraca Não dá, velho Essa porção do Posseidão Prendeu todo mundo, velho Tô morrendo do lugar Oh O Baco ainda tinha ult, tá ligado? Chegando 9 segundos Tentem não morrer Maldito O Posseidão Conseguiu prender todo mundo Maldito Corrigindo O lag e o Posseidão Prenderam todo mundo É, tá... O lag tá fudendo mesmo, velho 300 ping não dá não E aí, Thales Henrique, beleza? Eu tô confundindo a Elix com a Izanami Toda vez Bem parecidas com as duas são, né? Eu posseidão Posseidão, velho Baco, 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 Baco Baco, a Elix, Baco, a Elix Shaq também Tá todo mundo aqui Hum, morri Hum, essa posseidão Foda-se Força do Posseidão em mim, socorro Tem que sair daqui Nossa, tomei a ult da... Oh, fuck Para um pouquinho, sério Ah, morri O Baco, morri Eu ia usar pra ele sprint Eu vou ter... Eu vou ter 3 dias de... Sem aula Tô aqui no meio, galera Chega aí, oh... Defende os minions Os minions Opa Olha o Shaq Vamos comer o Shaq Aqui atrás Gente, o Shaq O Shaq O Shaq Junta nele Junta nele Junta nele Junta nele Mata ele As builds nem tem dano, tá ligado? As builds não tem dano, velho As builds não tem dano, velho Vou jogar uma cura aí Nossa... É Deus que é que tá acontecendo Nossa, tá muito lag, velho Na moral, sai daí Tem cura Tem cura Olha o Baco Nossa, eles viraram Sim, eles pegaram a kill ali A gente tem que pegar aqui A gente tem que pegar aqui ou de volta Pega aí, sai de tag slow Boa Bota as minions Bota as minions Bota as minions Bota as minions Final e tomou Sirius, vou pro Guarujá amanhã Dá sua benção, hein Que isso, cara Que isso, cara GG, Guarujá Olha os danos, velho Olha esses danos Que ridículo, velho Olha isso, cara 56k de dano, velho Olha o tanto de dano mitigado 35, 46, 58 45, 52 Ascura 18, 4k, 900 18 O pessoal tá revoltado Meu Deus Eu terminei mesmo Tem 28k de dano Lol, velho Como colocar pra parecer É só apertar F8 Durante a partida Ah, skin da no ar Lol, velho Viu? Dá dano, viu? Dá dano E as builds não tinham tanto dano assim Eram builds de defesa, ó O Guan Yu Nanu tinha um item de dano só "... que é a escudo..." Dois O escudo único A bota Silvana tinha a bota E a tu falou Que nem foi fechada O Xin já tinha a bota E a gema de isolamento O Gеб tinha a bota E a gema de isolamento O Rai tinha a bota Coroa E o bastão só E, mesmo assim, a gente deu dano pra caramba O que deu mais dano lá Foi o Poseidon Poseidon 46, o nosso dano foi todo na faixa de 25 pra cima, só o Guan Yu teve 23 aqui, mas a média era uns 25k de dano do time. E olha o tanto que a gente tankou, cara, a gente tankou 58k de dano, velho. 55, não foi não? Não, 58. 58, 45, 55 foi o Guan Yu.